Olá, eu quero dar as boas-vindas aos calouros e caloras, como também às veteranas e veteranos, servidores técnicos administrativos e docentes da nossa Universidade Federal do Paraná, nesse momento de retomada das atividades leitivas do ano 2020. Eu quero registrar a imensa alegria de termos essa renovação, de termos esse sangue novo, que no final das contas é um pouco o segredo da nossa vitalidade, dessa instituição universitária que é a mais antiga do Brasil, completamos 107 anos no último mês de dezembro. Saibam que temos passado esses momentos de tremendos desafios na nossa Universidade, mantendo os princípios que nos seguem há mais de 100 anos. Em primeiro lugar, reforçando a nossa identidade e o nosso orgulho de sermos esse verdadeiro farol da sociedade paranaense, essa verdadeira usina de formação de gerações. O fato de valorizarmos crescentemente uma cultura democrática no nosso país, bem como valorizarmos também a cultura democrática interna da nossa instituição, que já dura mais de três décadas. De termos esse apreço por uma cultura de direitos e de liberdades, que são importantes inclusive para que tenhamos uma sociedade cada vez mais plural e cada vez mais inclusiva. E, claro, também valorizar a busca da qualidade e da excelência, que são as marcas de tudo o que fazemos na nossa Universidade Federal do Paraná, como, aliás, atestam todos os rankings nacionais e internacionais, oficiais e não oficiais. Boas-vindas a cada um e a cada uma nessa retomada das atividades letivas da nossa Universidade, nesse lugar que é único, seja na formação de gerações, seja na produção e disseminação do conhecimento, nesse lugar que é um verdadeiro patrimônio do povo brasileiro e paranaense.